O governador foi recebido sob gritos de protesto dos servidores. Ronaldo Caiado veio pessoalmente à Assembleia apresentar a proposta da reforma administrativa e pedir apoio dos deputados para aprovação. Cabe a mim, como governador do Estado, a todo momento que é necessário, estar presente aqui na Assembleia, prestar esclarecimento, a argumentar os projetos que encaminhei a esta casa e contar cada vez mais com apoio, mas com a total independência dos 41 deputados. A proposta foi lida em plenário e encaminhada para a avaliação da comissão mista. A reforma administrativa muda o nome e as funções de secretarias. A de gestão e planejamento passa a se chamar Secretaria de Administração, a da Fazenda, Secretaria de Economia, a da Mulher, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial e Direitos Humanos, vira Secretaria de Desenvolvimento Social. A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária se torna a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. E a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos, passa a se chamar Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Secretaria de Cultura, Educação e Esporte vai ser desmembrada em três novas secretarias, a de Educação, a de Cultura e a de Esporte e Lazer. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Agricultura vira outras três, a de Desenvolvimento e Inovação, a de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, por último, a de Indústria, Comércio e Serviços. A AGETOP passa a se chamar Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. Apesar da criação de novas secretarias, o governo diz que isso não vai gerar custos porque muitos cargos serão extintos. Todas as secretarias extraordinárias do Estado não vão mais funcionar. Alguns cargos em comissão, por exemplo, diretor e secretário de escola, também serão extintos e o número de comissionados vai cair em 20%. A previsão é de uma economia de R$ 422 mil por mês. O atual líder do governo na Assembleia defende a proposta. Não se trata de projetos de base e oposição, se trata de projetos de Estado, onde nós, Poder Legislativo e Executivo, tem sim que dar as mãos e buscar o equilíbrio financeiro. A oposição tem dúvidas, tanto sobre a reforma, quanto a respeito do decreto de calamidade financeira, que também será analisado pelos deputados. Eu acredito que precisa haver uma priorização e nós não vamos concordar com medidas que venham a prejudicar os trabalhadores, os servidores públicos e também a população, sobretudo, mais humilde. Para defender o decreto e as mudanças previstas na reforma, Caiado apresentou aos deputados o saldo das contas do governo. Eu trouxe a eles, está certo, o extrato bancário de hoje. Não eu vou apresentar para a sociedade o extrato bancário todo dia. Agora, vai ter o momento em que a sociedade vai decidir se eu vou ter a condição, e isso eu não abro mão, de salvar vidas, como médico que sou, além do governador que me honra muito, mas eu sou médico. Eu não vou admitir a situação como está hoje, dos hospitais. Então, eu agora disse que a partir de agora eu vou direcionar um percentual capaz de resgatar um pouco essa condição.